Olá! Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam bem hoje. Vamos lá. Adjectives. Já vimos a estrutura na aula passada, né? O que você acha sobre aquela casa? O que você pensa sobre aquela casa? Qual a sua opinião sobre aquela casa? What do you think about that house? Vamos ver a casa em relação a price. Vamos ver a casa em relação a preço. Se você olhar para essa casa aqui, dá para notar que baratinha que não é, né? Então, nós vamos dizer que ela é expensive. What do you think about that house? I think it's expensive. Eu acho que ela é cara. Expensive. What do you think about that house? I think it's expensive. Eu acho que ela é cara. Vamos ver a próxima. Se você comparar essa casa aqui com essa aqui, dá para notar que essa aqui, ela não tem um preço dessa. Portanto, ela é cheap. 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 What do you think about that house? What do you think about that house? I think it's cheap. Cheap. Barato. Expensive. Cheap. Ok? Caro. Barato. Vamos para a próxima. What do you think about the weather today? What do you think about the weather today? O que você acha sobre o tempo hoje? O que você pensa sobre o tempo hoje? Ou seja, qual é a sua opinião sobre o tempo, o clima hoje? Weather. Weather. Tempo. Clima. Aí você vai dar a sua opinião olhando para esse contexto aqui, ó. Você veja que o cara não está nada feliz, né? O sol está bastante forte, o cara está sofrendo ali. Então, você poderia dizer... What do you think about the weather today? I think it's hot. I think it's hot. Eu acho que está quente. What do you think about the weather today? I think it's hot. What do you think about the weather today? I think it's cold. Você veja que o cara está morrendo de frio ali, né? Então, eu acho que está frio. I think it's hot. I think it's cold. Vocês viram como é fácil a opinião, pessoal? Então, vocês viram que nós já conseguimos dar a nossa opinião, né? Se alguém perguntar... Você pode perguntar para alguém... What do you think about... E bota a palavra atrás. O que você acha disso? O que você acha daquilo, ó? E aí você dá a sua opinião. I think it's, ok? Se for para ele, I think it's. Se for para ela, I think it's, ok? Vamos em frente? Mais um adjetivo? Vamos lá. Temos aqui um coelhinho muito engraçadinho. E temos aqui uma tartaruga. Aí a gente se lembra daquela fábula, né? Coelho e a tartaruga. Hoje nós tínhamos um que era fast, lembram? E tínhamos a tartaruga que era slow. Então dá para dizer que fast é rápido. Fast. Rápido. Slow. Lento. Qual é a pergunta que a gente pode fazer aqui com fast e com slow? Vamos fazer a perguntinha. What do you think about the rabbit? O que você acha sobre o coelho? What do you think about the rabbit? Rabbit. Rabbit. I think it's fast. I think it's fast. Coloca it porque está se falando de animais, né? Se você quiser, você pode colocar o ri. Não há nenhum problema. Você pode colocar o chi também. Se você especificar a sua mente que ele é homem ou se é mulher, né? Porque essa colocação do it é usada porque a gente não sabe o gênero. What do you think about the rabbit? Rabbit. I think it's fast. Eu acho que ele é rápido. What do you think about the rabbit? Rabbit. I think it's fast. Agora vamos ver a perguntinha sobre a tartaruga. What do you think about the turtle? Turtle. What do you think about the turtle? Turtle. I think it's slow. I think it's slow. 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 What do you think about the turtle? I think it's slow. Ok, pessoal? Vamos ver com os meus adjetivos. Vamos lá? Nós temos aqui uma pessoa que parece gostando da comida e outra que parece não gostando nada da comida. Então, nós temos aqui delicious. Delicious. Delicioso. A palavra cognata, né? Quando tem alguma semelhança com o português, nós dizemos que ela é cognata. E nós temos aqui bad. Bad. Ok? Bad. Significa ruim. Bad. Tem várias maneiras de dizer ruim, né? Que não está gostoso, né? Você poderia colocar aqui, por exemplo, outras formas, né? Mas vamos colocar aqui para a gente aprender vocabulário como se fosse apenas o ruim. Delicious. Bad. Aqui poderia ser good. Poderia ser bad. Não há nenhum problema em relação a isso. Vamos ver qual é a pergunta que está sendo feita. What do you think about this food? O que você acha sobre essa comida? What do you think about this food? I think it's delicious. I think it's delicious. I think it's delicious. O que você acha sobre essa comida? Eu acho que ela está deliciosa. I think it's delicious. E aí, nós podemos fazer a mesma perguntinha para outra pessoa ali do lado. What do you think about this food? I think it's bad. I think it's bad. I think it's bad. Eu acho que ela é ruim. I think it's bad. Eu acho que ela é ruim. O que? What do you think about this food? I think it's delicious. What do you think about this food? I think it's bad. Acho que ela é ruim. Você poderia colocar também I think it's not tasty. Eu acho que ela não é deliciosa. I think it's not delicious. I think it's not delicious. It's bad. Ok, pessoal. Então, não se esqueçam de rever toda essa matéria. Nós vamos ver na próxima aula mais uma relação de adjetivos em inglês. Ok? Hope I can see you there. Espero que você saiba dessa próxima edição da nossa lição sobre adjetivos. See you. Have a good day. See you.